E aquele que vira um herói. É com ele que a gente começa o Globo Esporte. Alisson Francisco acompanhou um pouco da rotina de Renan Oliveira antes de manhã. Estou acompanhada. Alisson, ele estava bem complicado para conversar com o Renan, hoje dando entrevistas. O cara do momento está curtindo essa fase, o golo clássico. Já caiu a ficha, conseguiu dormir, Renan? Fui bem, boa tarde. É complicado para dormir, fica aquela adrenalina. Então, acho que foi uma resposta para o nosso torcedor, para que eles possam estar junto com a gente durante os jogos, para que a gente possa ficar ainda cada vez mais forte. Já conseguiu o gol depois do jogo? Vamos ver, depois do jogo fomos em minha casa, alguns amigos para a gente comemorar a vitória. Vamos dar uma olhada, então, nesse gol da roubada de bola. Você deu esse toque, né? Já acreditei na jogada tão final ali. O Léo Gamalho também. O Andres teve a oportunidade de fazer o gol, de girar ali, a bola acabou sobrando. E a comemoração, a felicidade do gol. Falando em comemoração, parece que a patroa foi pronta contigo, é isso? Pois é, acabei esquecendo. Está esquecendo o que? Ela está grávida agora. Tudo que eu tinha prometido fazer um gol, eu homenagear o bebêzão que está chegando. Está indo para o sétimo mesmo. O segundo filho lembra, você está o gol. E o segundo. Faz as pausas aí com ela. Pois é, espero que ela possa me perdoar aí. O Cauã também, que está chegando agora. Quem sabe quando são pausas, já não saia mais um golzinho aí, para que eu possa fazer isso comemoração. Para a gente finalizar esse bate-papo descontraído, topa na raia esse gol. Tocou para trás, Anderson Lopes girou, chutou para cima da marcação, olha a bola na rede! Chegou! Renan Oliveira! Acho que é melhor ele continuar com a bola, né, senhor? Ele continuar em campo, porque esse é o negócio do Renan Oliveira. Voltamos contigo. Renan Oliveira!